O que que tem no seu almoço? O que que tem no seu almoço, bonequinha? Eu vou ligar a saúde. Cadê? Mostra pra mamãe. Ok. O que mais? Brócolis. Brócolis. Chichu. Ok. Farofa. Farofa. Feijão. Aham. Cadê o feijão? Aqui. Ah, tá junto. No meio. Ah, no meio. No meio da farofa. Bife. Arroz. Que delícia. Meu amor, bom almoço pra você, tá? Bom almoço pra você também. Eu te amo, filha. Bom descanso. Obrigada, meu amor. Depois do almoço a gente vai descansar um pouquinho, né? Uhum. Então tá bom. Não vou descansar, não. Ah, você não? O que você quer fazer depois do almoço? Comer. Então, mas depois de almoçar... Depois que você almoçar, você quer fazer o quê? Brincar. Então, tá bom. Então depois a gente vai brincar mais, tá? Tá. Um beijo. Beijo. Como a gente comi, gogojô. Ah, a mamãe vai comer também, tá? E aí Um beijo. E aí Um beijo. Obrigado.